Após render um dos funcionários da pousada, os criminosos fizeram todos deitarem no chão, começando o roubo. Cerca de 12 famílias foram feitas reféns. Foram levados diversos pertences de hóspedes que estavam no local, além de dois televisores. Segundo informações da polícia militar, que atenderam a ocorrência, os criminosos deixaram o local em um veículo Honda Civic.